A polícia civil concluiu o inquérito sobre a morte de um menino de 6 anos, morador de Caratinga, no Vale do Rio Doce. O delegado responsável pelas investigações informou que o pai da criança foi indiciado pelo crime de tortura qualificada, agravada pela morte do menino. O homem de 26 anos está preso preventivamente. O pequeno Elias Emanuel foi agredido no último domingo por não conseguir fazer o dever de casa. O menino foi levado para a UPA da cidade e depois transferido em estado grave para a UTI do pronto-socorro João XXIII, aqui na capital. No dia seguinte, ele teve a morte cerebral confirmada pelo hospital.